Dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meio certa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela me fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a tua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá vou encontrar O meu grande amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Lá vão encontrar Meu grande amor Selo meu cavalo Pego meu gibão Pego meu chicote E saio de montão No meu cavalinho É muita animação Chegou da tivaqueira Nesse festão Chegou Chegou a rainha do gado Chegou Chegou a rainha do gado Chegou Chegou a rainha do gado Meu nome é da tivaqueira Sei que tá restaurado Eu vou lhe contar Um assunto delicado Nunca contei pra ninguém Pois me sinto envergonhado Quando essa carta abrir O senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado E o senhor fez o que pôde Me mandando pra escola Mas eu nunca me esforcei E pro futuro eu não dei bola Agora já estou no fim Não faça nada por mim Vou morrer a qualquer hora E o dinheiro que mandava Pra pagar a faculdade Eu comprava Era cigarro Pra fumar pela cidade No colégio eu nunca ia E o senhor não sabia Da minha deslealdade Meu pai, por favor Quero lhe pedir perdão Oh, tudo que eu lhe causei Por essa decepção Sei que fui despercebido Meu pai, meu melhor amigo Eu fiz essa ingratidão Quantas vezes trabalhava Pra sustentar o meu vício Cada dia que passava Ficava bem mais difícil Tô num beco sem saída Já estou com minha vida A beira do precipício Quero lhe pedir perdão Quero lhe pedir perdão Antes de chegar à morte O senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Na bíblia está escrito Na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo E o povo está sentindo As trombetas vão tocar Começa a se preparar Que o nosso senhor está vindo Os sinais estão aí Muitos estão percebendo O amor de muitos esfriando O lítico se corrompendo Você já pôde assistir Terremoto no Haiti Com tanta gente morrendo A terra já tá tremendo No Chile também tremeu Deu terra e moto na China E muita gente morreu Vento, mar de cem por hora Só está restando agora A vinda do Filho de Deus O clima da natureza Está muito diferente Cada ano que se passa O sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores Refresca o corpo da gente A vaidade do povo Hoje está grande demais É tanto e filho rebelde Que não respeita seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo Na fila dos hospitais Hoje assiste jornais Só tira nossa alegria É homem bomba explodindo Muito na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo No mundo de hoje em dia Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outros dizem Outros dizem Não tenho tempo De ir pra igreja orar Dizem que o Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Nem precisa convidar Aqui vou terminar Atuada no momento Pra contar o que eu contei Tem que ter conhecimento Tô alertando a vocês Atuada que eu cantei É o nome fim dos tempos Amor e fui dedicada Carinhosa e fui fiel Mas já estou separada E meu limite é o céu E meu e fica ligando Se declarando e chorando Oh, volta pra mim, oh, meu Eu vou logo lhe dizendo Pra você não volto não Sou amante das toadas Esporte do meu coração E se Deus lhe permitir Eu vou encontrar por aqui O dono do meu coração Em 27 de março do ano 2004 Aconteceu uma tragédia Veja como foi o fato Surgiu uma triste ideia Do amigo Caraveia Praticando um triste fato Quando a notícia se deu Em raio de televisão Que Caraveia se matou Com as suas próprias mãos O povo não acreditou Que aquele grande cantor Se acabou sem precisão Chapa preta, terra querida Onde nasceu e cresceu Onde fez a sua vida Seus primeiros passos deu E hoje chora despedida Por ter perdido da vida Esse grande filho seu A família hoje chora Seu pai lamenta demais Por ter estado com seu filho Há um instante atrás Mas quando ele se virou Caraveia acenou E partiu pra nunca mais Partiu deixando saudade A vaqueira ama amiga Ele disse se perguntando O motivo da partida Só Deus ele que sabe O que houve de verdade Atira a própria vida Saiu do nosso convívio Partiu pra nunca mais Cantou, alegrou o povo Mostrou todo o seu cartaz E hoje tá cantando no céu E receba o troféu O perdão do grande pai Aqui termina a toada Falando em um vaqueiro Que o povo conhecia Pelo país inteiro Gravou um filho sem sorte Pra ele restou a morte Como um pé de um buzeiro Gravou um filho sem sorte Pra ele restou a morte Como um pé de um buzeiro O caba derruba boi Derruba o boi no chão Aonde ele chega É o cara ostentação O caba não tem besteira Humildade de montão Ele é considerado o rei do sertão Dia 4 de março Já sei pra onde eu vou Vai ser pra Maceió E é lá onde eu tô Aniversário é de João Que nóis vai comemorar Só lhe digo uma coisa Não tem hora pra acabar Aonde ele chega A menina pira O cara é arrumado E corre é boi na pista A sua namorada Ela não tem besteira não Ele vai pras vaquejadas E corrida de morão Corre pega de boi no mato E derruba boi no chão É considerado o orgulho do sertão Com sua namorada Ele vive uma alegria Correndo pega de boi no mato Vaquejada todo dia Meu amigo João Meu amigo João Considerado e respeitado Pelo povo do sertão Meu amigo João Meu amigo João Morador de Maceió É o cara a ostentação Essa música é minha E eu canto até pra você Promélia me pediu Eu canto até foi pra valer Meu nome é Nath Vaqueira E eu canto essa canção É pra meu amigo João Vaqueiro do meu sertão Meu amigo João Meu amigo João Morador de Maceió É o cara a ostentação Meu amigo João Meu amigo João Morador de Maceió É o cara a ostentação O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá pintando Complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é teu marido Que tá procurando De anos pra cá Eu já fiquei sabendo E lá já estou sendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor 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 Minha mãezinha querida Oh minha mãezinha adorada És tudo na minha vida Minha santa imaculada Porque aqui nesse mundo Quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quando a mãe vê o filho Se prepara pra sair Ela fica perreada Eles vão se divertir Quem faz bebedeira Ela passa a noite inteira E não consegue dormir Quem tem sua mãe querida Trate ela com prazer Lhe dê amor Lhe dê carinho Não faça ela sofrer Não lhe troque por ninguém Só sabe o valor que tem Um dia que tu perder Quem tem o amor de mãe Sempre chora com saudade Porque mãe só existe uma E ama sem falsidade Eu tenho minha mãe querida Enquanto ela for viva Eu tenho felicidade Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu Suas pernas cansaram Seus nervos enfraqueceu Minha mãezinha querida És tudo na minha vida Presente que Deus me deu Ofereça essa canção Que eu canto com amor A todas as mamães do mundo E a mãe que me criou Mulher brava de coragem Receba essa homenagem Que é com grande amor Pra ser vaqueiro Tem que amar A vaquejada Pois essa vida Não tem casa E nem morada Vaqueiro vive Pela estrada A correr E puxogado É o seu maior prazer Vaqueiro vive De amor E de paixão Nas vaquejadas Quer ser sempre o campeão Cavaligado É sua maior paixão Vida pra ele Melhor não existe não Tentaram acabar com a vaquejada Tentaram me deixar sem profissão Quiseram acabar com os costumes Ela chicota e espora Bota chapéu e gibão Tentaram acabar com o esporte Deixar mais triste o meu sertão Porque tira a cultura do nordeste Vaqueiro Cavaligado A peste Não vive sem alazão Mas não acaba não Não acaba não Forró, cachaça e mulher E as corridas de morão Não acaba não Não acaba não Forró, cachaça e mulher E as corridas de morão Deus Não me abandone nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolva amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor vai segurar na minha mão Não posso mais sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Tchau 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 Tchau